Ei, ei, paz de Cristo, amados, amém? Vamos ficar de pé, queridos, para darmos início ao culto desta tarde. Você já cumprimentou aí seu irmão que está perto de você, na direita, na esquerda, na frente, atrás, por todos os lados. Deu a palavra de bênção para o teu vizinho. Maravilha, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Você não ficou em casa vendo carnaval, você é crente, né? Crente não vê carnaval, crente vem para a casa de Deus, adorar o nome do Senhor Jesus. E Deus tem bênção para a tua vida hoje aqui, prepare teu coração, abra teu coração, deixa Deus se revelar a você. Vamos abrir a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, o pastor Samuel. Paz de Cristo, irmãos, abra sua Bíblia aí, Salmos 46, por favor. Salmos 46, vamos fazer uma leitura alternada. Amém? Versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará a romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. A gente vai estar no meio dela, quebra o arco, corta a lança, 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 quebra o arco, corta a lança. Todos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Quantos irmãos precisam da oração da igreja, amém? Amém, vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos na Tua casa, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Tu és o nosso Deus, o Deus dos exércitos. Tu és o Deus que sabe de todas as coisas, conhece o coração, a necessidade, cada um dos Teus filhos aqui nessa noite, ó Deus. Nós queremos aqui nessa noite rogar, Senhor, pelo Teu milagre, pela Tua provisão, por cada pedido que aqui está, Senhor. Por cada família que está representada, que veio aqui na Tua casa, nesse carnaval, Pai. Enquanto o mundo está aí se entregando a tantos prazeres, nós estamos aqui na Tua casa para dizer que Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus dos exércitos, Senhor. Ó Deus, nós confiamos em Ti, nós confiamos na Tua provisão. Ó Senhor, nós aqui rogamos, Pai, por um milagre na vida de cada um dos irmãos que vieram aqui essa noite, Senhor. Ó Deus, nós Te agradecemos, nós Te louvamos por esse culto, por cada momento que vai acontecer aqui nesse culto, Pai. É por cada alma que há de ser salva aqui. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Podem se assentar. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Vamos começar o culto, adorando o Senhor, com o hino 467 da Arpa Cristã. Solta o cabo da nau. Oh, por que fugir da sobre as ondas do mar? Quando Cristo, o caminho abriu. Quando força do és, contra as ondas lutar, Seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Toma os remos nas mãos. E navega com fé em Jesus. E então tu verás, que mudanças e paz, pois com Ele chegou o que será. Trevas vem te assustar. Trevas vem te assustar, tempestades no mar, da montanha, o mestre te ver. E da tribulação, Ele vem te assustar. E da tribulação, Ele vem socorrer. E navega com fé em Jesus. E então tu verás, que mudanças e paz, pois com Ele chegou o que será. Podes tu recordar, maravilhas sem par, no deserto ao povo cató. E o mesmo poder, Ele sempre terá, pois não muda e não parará. Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Toma os remos nas mãos. E navega com fé em Jesus. E então tu verás, que mudanças e paz, pois com Ele chegou o que será. Quando pedes mais fé, Ele ouve o crer, mesmo sendo em tripulação. Quando a mão de poder, o teu ego te dá, sobre as ondas poder. E navega com fé em Jesus. E então tu verás, que mudanças e paz, pois com Ele chegou o que será. E então tu verás, que mudanças e paz, pois com Ele chegou o que será. Que mudanças e paz, pois com Ele chegou o que será. Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Toma os remos nas mãos. E navega com fé em Jesus. E navega com fé em Jesus. E então tu verás, que mudanças e paz, pois com Ele chegou o que será. Mais uma vez diga, solta o cabo da nau. Mais uma vez diga, solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Toma os remos nas mãos. E navega com fé em Jesus. E então tu verás, que mudanças e paz, pois com Ele chegou o que será. Solta o cabo da nau. Pois com Ele chegou o que será. Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Entrar em uma determinada área profissional Deus em dezembro abriu as portas Na área que ele buscava Porque é uma oferta de sacrifício E ele diz mais aqui Minha esposa profetizou dizendo que Deus é tão bom Que dará oportunidade de escolha Ele diz aqui Pedi orientação a Deus pela oportunidade Pela misericórdia Escolhi o do maior salário Apareceu Ah, cinco portas de emprego, irmão Foi cinco É, pulei aqui Cinco portas de emprego E aí ele escolheu o que tinha o melhor salário Foi a vitória do primeiro propósito de 2012 Da campanha de 2012 Cadê o irmão? Ele, Omar, está lá atrás Você pode aplaudir o senhor pela vitória do irmão Está mandando aqui a sua oferta Cinco portas de emprego abertas Ele escolheu Viu? Escolheu uma Foi o propósito dele aqui No propósito da campanha Para aquela nossa campanha Que nós fizemos aqui Minha oferta Propósito da minha vida Em 2012 Então, nosso irmão já está testemunhando aqui Que Deus abriu cinco portas de emprego para ele Glória a Deus Nós queremos conhecer os nossos visitantes Que estão conosco hoje nos dando a honra Você que é membro de outra igreja Quem sabe está passeando na cidade do Rio É de fora Você está nos dando a honra Você não é evangélico É membro de outra igreja Quem sabe Por favor, fique de pé para a igreja poder Saudar você E te conhecer Te receber com alegria Com carinho Muito bem Vários irmãos e amigos visitantes Você pode aplaudir o senhor pela vida Desses amados São bem-vindos aqui No nome do senhor Jesus Estou vendo ali o pastor Gilmar A esposa Estão conosco nos dando a honra Muito bem, queridos Quero informar os irmãos Nós estamos fazendo aqui Uma programação especial Nesses dias de carnaval Então hoje nós estamos fugindo um pouco Do protocolo Do normal De sempre Do ordinário No sentido da liturgia Até mesmo dos trajes Estão um pouco mais à vontade hoje Inclusive tem a camiseta Que está disponível Para quem quiser adquirir Querendo comprar a camiseta Do Reação Jovem Está aí 20 merréis Tem dessa branca E tem da Aqui na sopa tem que ir Já falei Ah, tá Tá certo Tem da verde também Então está disponível lá fora Se você quiser adquirir Ainda tem várias atividades aí Teve atividade hoje à tarde Evangelismo de manhã Amanhã também tem programação Feira-feira Então a moçada está aí Numa atividade especial Então hoje nós estamos aqui Com uma cantora muito bonita Que eu estava vendo ali Cadê a cantora? Participação especial hoje Aqui da minha esposa Josiane Com a banda Vou chamar ela Para vir E louvar o nome Do Senhor Jesus Você pode aplaudir O Senhor pela vida Para a Josi Glória a Deus O mistério está diferente do botão aqui A paz do Senhor Jesus para a igreja Amém? Quantos estão felizes por estarem aqui Nesta noite Pode dar um brado de glória a Deus Aleluia Eu queria convidar vocês A se colocar de pé Nós vamos adorar a Deus Com esse louvor Dizendo Ah como eu quero ir pra lá Eu quero o Senhor Poder te adorar Face a face Tomar posse Da coroa da vida Pergunta pro seu irmão Você vai adorar lá no céu Junto comigo Oh glória a Deus Então Vamos adorar o nome do Senhor Jesus Aleluia Ah como eu quero ir pra lá Sim, eu quero ir pra lá Adorar, adorar Face a face Receber minha coroa De vencedor Com o palco, vai A coroa que eu quero ir pra lá Ah, 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 ah Se eu quero ir pra lá Ah, 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 ah Adorar, face a face Meu Salvador Receber minha coroa De vencedor Aleluia 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 Pela fé já posso imaginar Qual o som? Qual o som de muitas águas Uma voz A chama É no meu nome É no meu nome Eu quero estar Com o bem Pronto pra ouvir O som da sua voz Vem dizer que se vizinha É no meu nome Pela fé Pela fé Pela fé já posso imaginar O toque de mim Pelo amor 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 E com as mãos Pelo amor Vai ser glória Pelo amor Pelo amor Amém. 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 Amém, 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 amém Eu quero me salvar, te quero me salvar Eu quero te salvar, te quero me salvar Receber minha coroa, te quero me salvar Eu quero ouvir a coragem, eu quero cantar Primeiro nós vamos ouvir as irmãs que vão cantar lá no céu Tem irmã que vai cantar lá no céu, aí dá um glória a Deus Então eu quero ouvir primeiro as vozes femininas, ok? Vamos lá, todas juntas, eu quero ir pra lá Ah Senhor, eu quero te ver E se adorar, passe a paz Vamos lá, ah como eu quero ir pra lá, quero ouvir você Sim, eu quero Adorar O meu salvador Os homens agora, hein? Ajuda aí, Paulo, vai Eu quero ir pra lá Os homens Eu quero ir pra lá Eu quero ir pra lá Adorar Adorar O meu salvador Receber minha coroa Ajuda aí, eu quero ir pra lá Ajuda aí, eu quero ir pra lá Ajuda aí, eu quero ir pra lá Adorar O meu salvador Se assustador Que aceitar minha coroa O meu salvador Ajuda aí, eu quero ir pra lá Ajuda aí, eu quero ir pra lá Coatidão, Senhor Jesus, do que realities cator Ajuda aí, eu quero ir pra lá E vamos receber o nosso louvor e a nossa adoração Eu sei que aqui nesta tarde Se encontram verdadeiros adoradores Aqueles que tem sede da presença do Senhor Jesus E aqueles que tem buscado fazer a diferença aqui nesta terra E eu me alegro muito em poder estar aqui nesta tarde Enquanto muitas pessoas estão por aí Se embriagando, se drogando, se prostituindo O Senhor preparou um lugar aqui de escape As portas estão abertas E a qualquer hora dessas, se eles entrarem Eles vão encontrar salvação aqui neste lugar E eu e você, queridos, temos que fazer a diferença nesta geração Profetizando, colocando o nosso pés E abençoando os lugares por onde precisamos E é por isso que nós vamos cantar esta canção dizendo Aquilo que é meu ninguém irá roubar Agindo, meu Deus, quem impedirá? Talvez você esteja esperando algum tempo uma promessa se cumprir E você olha para um lado e para o outro e fala assim Senhor, de onde que vem? A que horas vem? Eu quero que você saiba mais uma vez Que você se lembre Que Deus tem o controle de todas as coisas na tua vida E de que nada nem ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida Você pode virar para a pessoa que está do seu lado aí Com boca de profeta Se você é profeta, você vai falar, hein? Vamos lá Aquilo que é teu Ninguém irá roubar Agindo teu Deus Quem impedirá? Vamos aplaudir este Deus maravilhoso que está aqui nesta noite Ele é digno Deus, quero minha herança Não importa quanto tempo É preciso esperar Quero fazer Como fez Caleb Por 45 anos Não deixou seu coração E nem O que aconteceu? O que aconteceu? O que foi foi passando Seu arte simulando Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor O que é Então, que é meu Era terra de lindas Mas tão forte Como antes As lindas E tomou posse do que era Seu é foda Música 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 vai chegar? Você crê que o teu milagre vai chegar? Você crê que o teu milagre está chegando na tua vida? Então eu vou ensinar o refrão pra você cantar comigo com ousadia. Quem vai calar meu coração? Eu vou romper a multidão. Me prostrarei pra te alcançar o meu milagre vai chegar. Quem vai calar meu coração? Eu vou romper a multidão. Me prostrarei pra te alcançar o meu milagre vai chegar. Quem vai calar? Quero ouvir. Eu vou romper a multidão. Me prostrarei o meu milagre vai chegar. Quem vai calar? Eu vou romper a multidão. Me prostrarei pra te alcançar o meu milagre vai chegar. O Senhor tem milagre pra tua vida. O Senhor tem coisas novas a realizar. na tua vida querido. Não deixe que a multidão interrompa o teu aproximar de Deus. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir a tua adoração. onde tem que texted. Quando tem, estes tempestas. Já batiam tantas pernas em vão, Sei que só o teu poder pode acabar combinado de uma vez Mesmo que eu tenta me enfrentar a morte de um teu rei Eu vou seguir a minha vez, essa pele vai Eu vou seguir a minha vez, essa pele vai acabar com o teu coração Eu vou romper a morte de um teu rei Eu me estarei pra levantar, minha vida que vai chegar Eu vou seguir a minha vez, essa pele vai acabar com o teu coração Eu vou romper a morte de um teu rei Eu me estarei pra te cansar Pra te enxergar, minha vida que vai acabar com o teu coração Eu vou romper a morte de um teu coração Eu vou romper a morte de um teu rei Quanto tempo te esperei, Senhor Eu vou romper a morte de um teu rei Só o teu poder pode acabar com a minha dor de uma vez Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão, eu irei Eu vou seguir a minha vez, essa pele vai acabar com o teu rei O meu milagre vai acabar com o teu coração Eu vou romper a morte de um teu rei Eu vou romper a morte de um teu rei O meu milagre vai acabar com o teu rei Hoje é ummek, o teu rei Eu vou romper a morte de um teu rei O meu milagre vai acabar com o teu rei Meu coração, eu vou romper a tua cintão Eu me passarei, vou te alcançar Meu Deus, meu Deus, vai chegar Meu Deus, meu Deus, vai falar Meu coração, eu vou romper a tua cintão Eu me passarei, vou te alcançar Meu Deus, meu Deus, vai chegar Meu Deus, meu Deus, vai chegar Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai chegar Meu Deus, meu Deus, vai chegar Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ele tem milagre pra você, amém Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais forte. Ele é digno de receber toda adoração. Seja adorado o Senhor no meio de nós. Aleluia. Você pode se assentar, meu irmão? Quero deixar aqui uma palavra ao seu coração. Está em Eclesiastes, no capítulo 11. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Amém? Essa é a reação jovem. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, 5 e 6, diz assim. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus. que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente. À tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas, igualmente, serão boas. Eu gosto muito desse texto. Esse texto me motiva a ser um ofertante fiel e liberal. Nós, aqui, obreiros e pastores, estamos aqui, todos os cultos. Nos domingos de ceia, estamos aqui, quatro cultos. Né? E são quatro cultos que ofertamos. A gente não oferta só no primeiro culto, né? Chegamos às oito horas, ofertamos no primeiro, os outros três, não. Já ofertei hoje, não preciso ofertar mais. Nós ofertamos todos os cultos. Porque nós cremos no que estamos fazendo. Cada culto é uma nova oportunidade de semear. E Deus está te dando essa oportunidade aqui hoje. Enquanto pessoas estão aí, desfrutando a chamada festa de carnaval, a festa da carne, nós separamos esses dias para adorar o nome do Senhor Jesus. Você escolheu o melhor lugar para estar, que é na casa de Deus. Está aí uma boa oportunidade de você lançar uma semente de fé. de liberalidade. Em nome de Jesus. Nós sobrevimos, vamos estar distribuídos em Vela Lopes. Você pode fazer a sua oferta através do cartão de crédito, do cartão de débito, como você preferir. Né? Ou o dinheiro, obviamente. Você que está aí nos assistindo pela internet, cultuando ao Senhor aí conosco pela internet, você pode ofertar através também do cartão de crédito, cartão de débito, através do boleto bancário, débito em conta, como você preferir que o Senhor possa e venha prosperar a sua semente, que você venha colher a colheita sobrenatural, do que você vai colher, do que você está plantando hoje e do que você tem plantado na casa e na obra do Senhor Jesus. Ok, o instrumental aí, João Zué e a sua equipe vai estar adorando ao Senhor Jesus. do que você tira e a sua equipe veja a Two-China e a sua equipe Amém. 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 Você pode ficar de pé. Eu acho que eu vi uma mãe babando aí em algum lugar. E uma mãe babando em algum lugar por aí. Levante seu envelope. Pai, aqui está nossa semente que estamos semeando no teu reino. Faz, ó Deus, essa semente prosperar. Abençoa as finanças do teu povo. Abençoa os desmissas da tua casa, os ofertantes. Que não haja falta de nada nos nossos lares. Mas que haja uma benção de multiplicação nessa tarde, Pai. Abre portas para os desempregados. Ó Deus, faz os negócios prosperarem e crescerem. Nós declaramos a tua benção no nome de Jesus. Amém. E amém. Podem recolher. A igreja pode se assentar. Enquanto as ofertas estão sendo recolhidas, a Josiane ainda vai cantar, mas eu quero dar aqui algumas informações. São importantes para a nossa programação. Amanhã, continua aqui a atividade. O que tem aqui, Paulo? Fala aí o que tem amanhã. Amém. Amanhã continua o nosso Reação Jovem aqui. De manhã, nós temos uma manhã de consagração. Logo após essa manhã de consagração, quem vai estar ministrando é o pastor Samuel do Amor. De manhã, logo após esse período de consagração, nós vamos ter aqui uma oficina, né? Que a gente chama de oficina. Com todo mundo nos preparando para sair das duas horas para evangelizar o impacto aqui na Vila Cruzeiro. Então, se você quer estar conosco, venha de manhã. Está sendo vendido almoço aqui a preço popular, né? Venha estar conosco aqui. Foi uma benção o evangelismo hoje, né? Não vou dar o testemunho aqui, é só para fazer o anúncio. Mas, venha estar conosco. Com certeza, vai marcar a sua vida. Os jovens estão saindo daqui marcados pela presença de Deus. Foi uma manhã tremenda de testemunhos aqui, abençoadíssimos. À noite, quem vai estar pregando amanhã será o pastor Lucinho Barreto, que é da Igreja Batista Getsemane. Ele vai estar ministrando a palavra aqui. E o grupo Éfeso vai estar adorando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Terça-feira, nós vamos ter aqui a programação. Tem evangelismo também, terça-feira? Tem evangelismo de manhã, né? E a tarde, 5 da tarde, nosso primeiro culto, Santa Ceia, terça-feira, terceira, terça-feira, é a nossa Santa Ceia. 5 da tarde, primeiro horário, e 7 e meia, o segundo horário, como sempre, que temos feito, vamos fazer da mesma forma, tá bom? Dois horários de Santa Ceia, terça-feira. Quarta-feira, culto de oração. Também, Vida e Paz vai estar participando aqui. Vai ter uma mensagem, uma palavra. Vai ser bênção para a sua vida. Quinta-feira, culto da vitória, dois horários, 5 e 7 e meia também. Pastor Anderson Bravo e Raquel Melo, quinta-feira no culto da vitória. Também nós teremos, no final de semana, a Escola Bíblica Dominical, domingo, 9 da manhã. Também, à tarde e à noite, dois horários, dois cultos. Sendo que, nesse domingo, próximo domingo, será o culto do amigo. Primeiro culto do amigo desse ano, irmão. Aí não tem, nós não fizemos culto em dezembro, culto do amigo, porque, no final de ano, festa, aquelas coisas todas, né? Fica meio complicado até para você trazer um convidado. Janeiro, férias. E aí, em fevereiro, dizem que o Brasil só começa a andar depois do carnaval. Então, não tem desculpa. O carnaval termina terça-feira. Domingo tem culto do amigo. Então, não tem, não tem... Acabou tudo. O Brasil começou a andar. Então, domingo tem culto do amigo. E a gente quer fazer um culto muito especial domingo. O pastor Silas vai estar trazendo uma palavra, vai estar pregando aqui nos dois horários. Então, traga um amigo, traga um convidado. Vai ser muito especial esse culto. Nós estamos, assim, investindo muita expectativa nesse culto de domingo, porque é o primeiro do ano. Então, está todo mundo descansado, todo mundo renovado, né? E vamos para frente, em nome de Jesus. Eu queria saber, quantos aqui já pegaram o convite? Já receberam o convite do culto do amigo? Levanta a mão aí. Quem recebeu o convite? Ih, que festa, que beleza. Tem muita gente... Quem não recebeu o convite do culto do amigo? Levanta a mão. Pode mentir não, irmão, viu? Olha, muita gente que não recebeu o convite do culto do amigo, para nós vamos distribuir. Dá dois convites para cada um aí. Tem convite para adultos, aqui, ó. Homens e mulheres. Se você tem uma amiga, leva o convite rosinha para a sua amiga. Se é um amigo seu, você leva aí o convite para o amigo. Tem o convite para moças, convite para rapazes, jovens e adolescentes. Então, ninguém pode ficar fora dessa. Ninguém pode ficar de fora. Todo mundo participando do culto do amigo. Viu? Nós queremos ganhar almas. Esse ano é o ano da... Irmão, fala com atitude, pelo amor de Deus. Esse ano é o ano da... Ano da atitude. Aqui na igreja sede, nas filiais, em todas as nossas igrejas, é o ano da atitude. E o pastor tem falado aqui, que a melhor atitude que você pode tomar nesse ano de 2012, é a atitude de ganhar pelo menos uma alma para Jesus. Ganhar pelo menos. Pelo menos uma vidinha para Jesus. Falar de Jesus para alguém. Trazer alguém a Cristo. Impactar essa geração. Às vezes a gente fica lá fazendo uma oração religiosa. Dizendo, ah, Senhor, eis-me aqui. Usa-me como tu usaste os Isaías. Aí Deus está lá olhando para você e fala, e aí, meu filho? Então, eu estou doido para te usar. Mas tu já falou do meu amor para alguém? Já pregou a minha palavra? Né? Ou você acha que é aquela para a base do enche? Enche, abre a tua boca que eu enxerei. Aí tu vai ficar, ó, a boca aberta esperando Deus encher, irmão. Isso não rola, não. Então, a gente tem que ter atitude. A gente tem que sair. A gente tem que falar. É dar um convite. Isso aqui, isso aqui é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem trabalha aqui? Quem trabalha? Levanta a mão. Quem trabalha? Glória a Deus. Quem não trabalha é porque está desempregado. Porque todo mundo aqui é trabalhador, né? Mas Deus vai abrir a porta de emprego para quem está desempregado. Em nome de Jesus. Se eu te fizer uma pergunta. Quem tem vizinho aí? Levanta a mão. Quem tem vizinho? Todo mundo tem vizinho, né? Muito bem. Então, você está me mostrando aqui agora. Se você trabalha, você tem um colega de trabalho pelo menos. Pelo menos um colega de trabalho você tem. A menos que você trabalhe na Central Gospel e todo mundo é crente, né? Você trabalha na Central Gospel e todo mundo não é crente. Trabalha aqui na igreja. Aí vai trazer um convite do culto do amigo para o Solicente? Aí não dá, né? Muito bem. Então, você tem um colega no trabalho. Você tem um colega, um vizinho. Um vizinho. Então, tem alguém que você pode dar um convite para ele. Viu? Se você é muito, 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 muito tímido, você vai lá e coloca. Faz igual o irmão que foi lá no recreio. O irmão foi lá, colocou no prédio, no apartamento, colocou debaixo da porta do vizinho. Você sabe o que aconteceu? O casal recebeu aquele convite, estava vivendo um momento de crise. Foram à igreja, a nossa igreja lá no recreio, aceitaram a Jesus, se batizaram e estão firmes. Sem que o vizinho trocasse uma palavra. Ele só botou um convite debaixo da porta. Então, todo mundo pode fazer. Botar debaixo da porta, botar na caixa do correio. Inclusive, se o convite acabar, você pode baixar na internet, irmão. Tem convite já disponível também na internet. E vamos orar para que Deus nos dê uma grande colheita nesse domingo. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Também quero justificar aqui a ausência do Pastor Silas. Ele está nos Estados Unidos. Nós temos uma igreja na Flórida, lá o Pastor César Almeida. O Pastor Silas está pregando na nossa igreja nos Estados Unidos hoje. Então, esteja orando para que Deus use poderosamente a vida do Pastor Silas lá nos Estados Unidos. Mas, domingo, ele vai estar aqui ministrando a palavra no culto do amigo. Vamos ficar de pé. Josiane, louva a Deus mais uma vez. E logo após, vamos estar ouvindo a palavra de Deus. O Pastor Christian. O Pastor Christian pregou uma... Quem estava aqui terça-feira aí? Fomos abençoados com a palavra do Pastor Christian aqui terça-feira. Uma palavra muito abençoada. Eu tenho certeza que ele será um profeta de Deus para a sua vida aqui nessa noite, mais uma vez. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós louvamos, Deus. Nós queremos estar perto de Ti a cada dia. Porque nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer. O dom vem de Ti, o fôlego vem de Ti. A unção vem de Ti, Senhor. É por isso que precisamos de Ti, Pai. A unção vem de Ti, o fôlego vem de Ti. A unção vem de Ti, Pai. A unção vem de Ti, o Fôlego vem de Ti. A unção vem de Ti, o fôlego vem de Ti mais uma vez. Não há circunstâncias, adorarei, somente a si, Jesus. Declaro seu amor por Jesus nessa noite. Abre seu coração e presta a Deus. Aleluia! Ele vai te ouvir. Perto que ela está, junto aos seus pés, busca o seu maior doar, que me retenece a doar. Os homens adorando o Senhor. Perto que ela está, junto aos seus pés, busca o seu maior doar, que me retenece a doar. Diga, diga pra ele, você é amigo dele, vai! Eu sou apenas sério, meu amigo me tornei. Expresso seu amor por Jesus nessa noite agora. Te louvarei. Não há circunstâncias, adorarei. Se louvarei. Perto que ela está, junto aos seus pés, buscam o seu maior doar. Estarei Somente a ti, Jesus Mãe, Senhor, nós tomamos, Senhor, agradecemos o teu nome Te agradecemos o privilégio de poder estar aqui nesta tarde Pra te adorar e te dizer que tu és o único Deus, o único Senhor E nós amamos, Senhor, estar perto de ti Assim como as fotos surgiram sem qualquer azar A nossa alma tem sede da tua presença, Senhor Nós queremos demorar, Senhor, que nós dependemos de ti Que o nosso amor está em ti Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração Levanta a sua mão ao céu e vamos cantar mais uma vez Eu te louvarei, te louvarei Não importa, Senhor, não importa Não importa, Senhor, não importa, Senhor, eu te louvarei Eu te louvarei, te louvarei Não importa, Senhor, não importa, Senhor, eu te louvarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus Pode tomar o seu lugar Nós vamos receber a palavra de Deus, Pastor Cristiano Paz do Senhor Jesus para você Só quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus Cumprimente aí três pessoas, as mais bonitas que estiver perto de você aí E diga assim, estou feliz de estar sentado aqui perto de você Eu vou anunciar um material aqui Depois eu quero fazer uma aberturazinha que eu vou estar gravando aqui Como o trabalho é da juventude, hoje, exclusivamente Hoje, o livro, né? Sempre está vendendo bastante, aí a moçada está procurando 20 conselhos para quem quer casar Para quem quer namorar e casar Hoje você vai adquirir, não por 15 reais Por 10 contos de réis, você pode levar, tá? Está lá fora Então, toda a mocidade aí, a galera solteira Os pais comprem aí Uma irmã chegou esse dia também e falou Pastor, eu quero 50 livros Eu disse, uma irmã E é uma senhora, ela disse, não, eu quero Porque todo jovem que eu conheço, eu vou dar um de presente Falou para mim, terça-feira no curto Então, quero abençoar a sua vida Então, hoje, você vai adquirir por isso aí Tem o CD também da minha esposa lá E tem uma mensagem, tá? Que o pessoal estava procurando Eu anunciei na terça-feira Que chegou na terça Matias, vale a pena ser fiel Que eu tinha pregado aqui numa terça-feira Só que como não foi gravado, eu preguei de novo Lá no Ministério Apaciental de Nova Iguaçu A mesma mensagem está aqui para você adquirir E eu também anunciei uma mensagem Vendeu tudo na terça-feira Colocando um fim nas derrotas Sabe aquela uma área da sua vida Que você vem lutando há muitos anos E você não consegue ter vitória Você tem vitória em muitas outras áreas Mas parece que tem uma que você não consegue manter Aí eu falo sobre isso aqui Como você colocar um fim nas derrotas Aquelas derrotas cíclicas Que ano após ano Você vai experimentando Então está esse material lá fora Para abençoar a sua vida Eu descobri, querido O poder Que existe Num CD Num DVD Num CD de música Eu estive em São Paulo com a minha esposa Cadê? Deixa eu anunciar o material da Josiane Está lá o CD Alguém em Providenciou o CD da Josiane Tem os DVDs Os CDs da Josiane lá fora Eu aproveito até para falar Eu estive em São Paulo com a minha esposa agora E o pastor da igreja apresentou para mim o cara Ele disse aqui Pastor, está aqui Deixa eu contar um testemunho para você Aí ele me contou o testemunho Um obreiro lá da igreja Um diácono da igreja Ele disse Pastor, eu estava enfrentando um momento muito difícil na minha vida Eu estava enfrentando um momento muito difícil no meu relacionamento No meu casamento Na minha vida financeira Eu cheguei ao ponto de pensar em tirar a minha própria vida Um dia, eu fui sair de manhã cedo Peguei o carro da minha esposa E saí com a seguinte intenção Vou sair daqui Vou enfiar esse carro de lá de uma carreta Eu quero morrer Eu não quero mais viver Olha a intenção do cara O cara saiu Na hora que o cara ligou o carro Pegou a rodovia Ele ligou o som O CD da minha esposa estava dentro do som Aí começou a tocar a música Deus tu é santo O cara foi sendo cheio do Espírito Santo dentro do carro Foi renovado Começou a falar em línguas E Deus renovou a promessa sobre a vida dele Ele voltou para casa E está abençoado até hoje Você não sabe O poder que tem Né? O material Então está lá fora O CD, DVD da Josiane Adquira, abençoa Dá para os seus parentes Né? Usa você E dê também Para alguém Está aqui ó Josiane Está o DVD Maravilhoso Esse CD que está chegando dela em abril Está prometendo demais Eu tenho a promessa Qual o CD aqui que tem aquela música, Josiane? Herança Que eu cantei aqui terça-feira Qual? Esse aqui Eu cantei Eu tenho um cadastro do Ena aqui Né? Estou bonito? Estou legal Está aqui a herança que tem Né? Essa música ela cantou aqui hoje Né? É e tal Depois eu vou pagar os royalties para ela Né? Então você adquira Tá bom? Abençoe Outra coisa que eu quero dizer para você É que essa igreja é uma igreja muito privilegiada de ter Né? Os levitas que tem Os cantores que tem Né? É uma bênção tremenda Ter a Josiane participando de um evento como esse E ela é daqui Da igreja Né? Eu viajo com a minha esposa de vez em quando E eu sei como é que é O pessoal, rapaz Paga passagem cara Para ter ela nas igrejas Para ter a Josiane Elas viajam longe Tem gente que viaja longe para ir ver Né? A gente tem esse privilégio de estar aqui Né? E quando eu viajo com a minha esposa E o que eu mais ouço Sabe o que é? O irmão pode tirar uma foto Nossa, com ela É isso Ou então Eu estou perto dela E eles falam assim O irmão pode chegar para lá Só um pouquinho Para não se dar uma foto Só com mais ouço Eu não saio na foto, irmão Não saio na foto Né? Então Adquira aí Eu vou fazer uma aberturazinha aqui Para esse DVD Tá bom? Porque é um trabalho maravilhoso Realizado pela juventude aqui Com o pastor Paulo Quero que você dê um aplauso Ao Senhor Jesus Pela vida Dos jovens Do coordenador de jovens aqui Nós estamos no Reação Jovem Que é um evento realizado aqui Na Assembleia de Deus Vitória em Cristo Nos dias de carnaval Muitas igrejas durante esse dia Né? Ou fazem um retiro Ou outras Até fecham as portas Mas a Assembleia de Deus Vitória em Cristo Está fazendo aqui com a juventude Quatro dias Um trabalho chamado Reação Jovem Nós estamos no primeiro culto de domingo Né? O culto da tarde Que é às 17 horas E dá uma olhada Como é que a igreja está Lotada de pessoas Que vieram para adorar a Deus Em Espírito e em Verdade Dê um aplauso ao Senhor Jesus aí, querido Abra sua Bíblia comigo Em 2 Reis, capítulo de número 13 2 Reis, capítulo 13 A partir do versículo de número 14 Vou meditar aqui Numa palavra com você Que eu creio que vai abençoar a sua vida 2 Reis 2 Livro dos Reis, capítulo de número 13 E o versículo de número 14 Até o versículo de número 19 Quem achou, diga amém, Jesus Muito bem E Eliseu estava doente Da sua doença de que morreu E Jeoás, rei de Israel Desceu a ele e chorou sobre o seu rosto E disse Meu pai, meu pai Carros de Israel e seus cavaleiros E Eliseu lhe disse Toma um arco e flechas E tomou arco e flechas Então disse ao rei de Israel Põe a tua mão sobre o ar E pôs sobre ele a sua mão E Eliseu pôs as suas mãos Sobre as mãos do rei E disse Abre a janela para o oriente E abriu Então disse Eliseu Atira E atirou E disse A flecha do livramento do Senhor É a flecha do livramento contra os siros Porque ferirás os siros em Afeca Até os consumir E disse mais Toma as flechas E tomou-as Então disse ao rei de Israel Fere a terra E feriu-a três vezes E cessou Então O homem de Deus Se indignou Muito contra ele E disse Cinco ou seis vezes A deverias ter ferido Então feriria os siros Até os consumir Porém agora Só três vezes Ferirás Os siros Somente até aí Quem pode dizer Amém Jesus Se você puder Fica com sua Bíblia aberta Eu quero compartilhar Algumas menções com você aqui Dentro Do seguinte tema Entusiasmo Tá Na terça-feira Eu falei sobre ânimo Hoje eu quero falar sobre entusiasmo Por que Nós precisamos Desse entusiasmo Do jeito Que nós servimos a Deus Como Nós servimos a Deus Mas antes de eu entrar Propriamente No que eu estou querendo dizer Eu quero compartilhar com você Algumas lições Para a gente chegar Dentro do assunto Eu quero compartilhar Algumas lições com você Que estão dentro do texto Que nós lemos aí E quais são essas lições? A primeira lição Tá aí logo no início do texto Que nós começamos a ler A primeira lição é Ao que você se expõe Determina o que vai acontecer Na sua vida Ao que você se expõe Determina o que vai acontecer Na sua vida Assim como aquilo que você come Determina a sua saúde Ao que você se expõe Vai determinar O que vai acontecer No seu futuro No caso de Jeoás Ele foi até a casa do profeta Fazer uma visita Para o profeta Viu? Lembre-se Que ele só foi lá Fazer uma visita Porque o profeta Estava doente Mas ele chegou lá O profeta começou A profetizar para ele Por quê? Porque o ambiente Ao qual ele estava exposto Era um ambiente Que poderia Produzir o que produziu Que foram palavras proféticas Palavras de vitória Se você entrar dentro De uma peixaria E ficar lá meia hora Quando você sair de lá Todo mundo sabe Que você esteve na peixaria Fica com cheiro de peixe Lá nos Estados Unidos Nosso povo lá Mora em apartamentos Em casas pequenas Não é nem apartamento É apertamento E na hora que vai cozinhar Na hora de fazer o almoço Lá É um Deus nos acuda Porque você chega na hora Do culto de noite Lá você dá um abraço Na pessoa Você identifica Tudo o que ela comeu Naquele dia Bife acebolado Angu Feijão com alho E arroz com sal Você consegue identificar Porque fica com cheiro Por quê? Porque ao ambiente Que você se expõe Aquilo ele fica impregnado Tem lá Chamado umas casinhas Lá que vende café Chamado Dunkin Donuts Você entra Cinco minutos Que você fica lá dentro Quando você sai A sua roupa sai Com cheiro de café O ambiente que você se expõe Vai ficar impregnado Na sua vida O ambiente espiritual Que você se expõe Vai determinar O teu futuro querido Quando você está Se expondo Na presença de Deus Igual você está fazendo Nesse domingo aqui De carnaval Quando você se expõe As palavras proféticas Que tem sido liberadas Para você Aqui desse altar Quando você gasta Tempo lendo A palavra de Deus Quando você Coloca dentro Do seu carro Na sua casa No seu ambiente de trabalho Se você pode Ir nos espirituais Você está se expondo A um ambiente de milagre Sabe o que vai acontecer? Isso aí vai determinar Onde você vai chegar E 2012 É um lugar Que você vai chegar longe Querido Porque você está se expondo A presença de Deus Não diga para quem está Se exponha Diga aí para alguém Segunda lição Que está aqui no texto Quando você se expõe A presença de Deus Você está na presença de Deus Deus vai te dar Estratégias de vitória Ele não está O Jeoás Não estava nem esperando Isso acontecer Mas Deus fez por ele Vai ter dias Que você Vem Virar o culto Vai ter dias Que você vai estar Ouvindo uma canção Vai ter dias Que você vai colocar Um CD de mensagem Vai estar assistindo Um programa Evangélico Na televisão E naquele programa Naquela canção Naquele culto Deus vai te dar Uma estratégia de vitória E foi isso que aconteceu Aqui Ele não estava nem esperando Deus falou Hoje eu vou te dar Uma estratégia de vitória Talvez você está Passando por uma grande luta Mas você está se expondo A presença de Deus A palavra de Deus Tem uma estratégia de Deus Para que você tenha vitória Nesse momento da tua vida Querido Deus não vai deixar você Sem uma estratégia E aí Vem a outra lição Que eu disse Que eu ia estar Há mais tempo aqui A Bíblia diz Que Jeoás Fez tudo O que o profeta pediu Veja que o profeta Disse pra ele Pega um arco Ele pegou Pega a flecha Ele pegou Abre a janela Ele abriu Colocou a mão Sobre a mão Do rei E disse Agora atira Ele atirou Até aí Tudo maravilha O desfecho Da história Estava ficando Bonito demais Só que chega Numa certa altura Em que acontece Um negócio Que salta Os olhos da gente Quando chegou Na hora Em que o profeta Disse Agora pega Essas flechas Fere a terra Ele pegou As flechas E a Bíblia diz Que ele bateu Na terra Três vezes E está no texto Que você leu Aí no versículo 19 Foi o último versículo Que nós lemos A Bíblia diz Que o profeta Se indignou Com o rei Se você for olhar No texto original O hebraico Diz que ele ficou Com raiva Ficou Com raiva Da atitude Do rei Em relação A palavra Que ele tinha dado Para o rei Fere a terra Ele pegou E feriu a terra Eu fui pesquisar Isso aí Porque é Que o profeta Ficou Indignado Com o rei Porque ele feriu A terra Só três vezes Ele disse Você rapaz Tinha que ter ferido Era cinco Seis Ferido mais vezes Agora porque você Feriu só três Você vai ter Só três vitórias Aí eu fui descobrir Querido Geoás Quando ele feriu A terra Ele não feriu A terra Com o entusiasmo Que a palavra Deveria ter produzido Na vida dele Sabe como é Que ele feriu A terra Ele pegou A flecha E bateu Nessa Aí o profeta Fala Não faz um negócio Desse rapaz É para você Ter pego Essas flechas E batido Na terra Com força E várias vezes Você está De barco De uma palavra Profética E você age Sem entusiasmo Querido O entusiasmo Vai afetar A forma Como eu vou Reagir Aquilo que Deus está Falando Para mim Se eu não Reage com Entusiasmo Não vai acontecer Aquilo que Deus está Propondo Que irá Acontecer Na minha vida E nós Estamos sofrendo Querido Com muitas Pessoas Com gente Com carência De entusiasmo No servir a Deus No reagir A aquilo que Deus faz Pessoas que estão Servindo a Deus Só para o servir Pessoas que estão Vivendo a vida Cristã Só por viver Tem gente Pregando Só por pregar Cantando Só por cantar Vindo a igreja Só por vir a igreja Só para bater cartão Para dizer que é crente Só para dizer Não Eu tenho uma carteirinha Da igreja Eu sou crente Está aqui a minha garantia De que um dia Eu vou entrar no céu Está virando funcionário Fantasma Dentro do reino dos céus A gente só Sai de conta Que vai e não vai Fica tentando ali Da dribles Na vida espiritual Deus vai levantar Querido Uma geração Compromissada E entusiasmada Em servir a Deus Mais entusiasmada Do que esse povo Que fica pulando carnaval Quatro dias Sem dormir Querido Aqui não Aqui é reino de Deus É povo cheio Do Espírito Santo Que adora a Deus Espírito e a verdade Olha para a pessoa Que está do seu lado Ver se ela está entusiasmada Olha aí Para o lado dela Pergunta Está entusiasmada Meu filho Se ela tiver com aquele olho De peixe morto É não Olha aí Tem que ter fogo nos olhos Teve não Estou entusiasmado 2012 é ano de vitória Deus vai abrir portas Estou aqui Vim para adorar a Deus Nesse reação Jovem Deus Vai mudar a minha vida Deus vai falar comigo Aleluia Entusiasmo A palavra entusiasmo Vem de três palavras Em Teós Asmos Em Significa dentro Teós Deus Asmos Respiração Entusiasmo Então em outras palavras Significa Aquilo que Deus respira Aquilo que emana de Deus É entusiasmo Deus falou com você Entusiasmado Entusiasmado Deus já falou Que vai me dar a vitória Esse ano de 2012 Deus falou Fere a terra Estou cansado Profeta Rapaz O profeta Ficou bravo demais Com o cara Falou Rapaz Como é que você faz Um negócio desse Você tinha que ter ferido A terra Mais vezes Deveria ter agido Com mais entusiasmo Querido Tem que mudar A nossa forma De servir Vamos servir a Deus Com entusiasmo Vamos servir a Deus Com entusiasmo Eu não estou aqui Porque eu fui obrigado Eu estou aqui Porque eu amo E está na casa de Deus Eu levanto a minha mão Para adorar Porque eu reconheço Aquilo que Deus fez Pela minha vida Eu vivo entusiasmado Para Jesus Mas quem tem entusiasmo Para servir a Deus Levanta a mão No reação jovem E dão glória Para Jesus Foi o entusiasmo Que fez com que Isaac Cavasse um outro poço Depois dos seus inimigos Terem entulhado Que ele tinha aberto E entulharam de novo Ele foi lá e abriu outro E entulharam o outro Ele foi lá e abriu outro poço Até abriu um Que eles não entulharam mais Entusiasmo Foi o entusiasmo Que fez Josué e Caleb Trazerem um repórter Positivo Acerca da terra Quando todo mundo Estava dizendo Não tem jeito Eles estavam dizendo Dar sim Nós vamos Se o Senhor se agradar De nós Nós vamos tomar Posta dessa terra Foi o entusiasmo Que fez Davi Mesmo em desvantagem Mesmo em desvantagem Física e bélica Foi o entusiasmo Que fez Davi dizer Eu vou contra ti Você vem contra mim Com espada Com lança Com escudo Mas eu vou contra ti No nome do Senhor Eu estou entusiasmado Foi o entusiasmo Que fez com que Neemias A despeito da crítica A despeito de ter sido chamado de fraco Construir em tempo recorde Os muros de Jerusalém 52 dias Ele levantou os muros Foi o entusiasmo Que fez com que Jó No meio da maior luta Da sua vida Dissesse Eu sei que o meu Redentor vive E que por fim Ele há de se levantar Sobre a terra Foi o entusiasmo Que fez com que Pedro Querido Tivesse coragem De sair do barco E dizer Senhor Se és tu Manda eu ir ter contigo E Pedro caminhou Sobre as águas Foi o entusiasmo Querido Que fez com que Jesus Na hora da agonia Do Getsemane Dissesse Pai não seja feita A minha vontade Mas a tua vontade Seja feita E ele foi E enfrentou a cruz Entusiasmo Vai te levar A uma vida De conquistas E de vitórias Não perca o entusiasmo Diga comigo Eu estou entusiasmado Diga aí Por que que eu preciso Ser entusiasmado Querido Eu preciso Ser entusiasmado Porque o meu nível De entusiasmo Vai determinar O meu número De vitórias Tá no texto Meu nível de entusiasmo Vai determinar O meu número De vitórias Foi o profeta Que disse aqui Versículo de número 19 Você deveria ter ferido Cinco Seis vezes Então você Venceria os filhos Até os cursos Meus filhos Você iria ter vitória Até o final Porém agora Só três vezes Você vai ter vitória Por que? Porque faltou Entusiasmo O meu entusiasmo Querido Vai determinar O número de vitórias Que eu vou conquistar Tá precisando De ficar entusiasmado Querido Que você vem No lugar certo Aqui Deus vai renovar A tua vida Vai renovar As tuas forças Pra você conquistar Quem sabe Você entrou aqui Terça-feira Uma mamã me procurou Pra me dar Um testemunho maravilhoso Ela disse pra mim Pastor Eu vim nesse culto Hoje é terminado A entregar tudo Eu queria desistir Da minha empresa Eu queria desistir Da minha família Eu queria desistir De tudo Mas depois dessa palavra Deus mudou a minha vida Eu vou continuar Eu vou continuar animado Servindo a Deus Querido Deus tá aqui Pra renovar tua vida E te encher de entusiasmo Você não vai sucumbir Diante da luta Você vai se levantar Na autoridade Do nome de Jesus E vai romper Pra glória de Deus Por que? Que eu tenho que ser entusiasmado? Porque o meu nível de entusiasmo Vai determinar o meu número de vitórias Por que que eu preciso ser entusiasmado? Porque as razões pra que eu seja entusiasmado São maiores do que as razões que eu tenho pra ser frustrado Eu tenho mais razões pra ter entusiasmo Do que tenho razões pra ser frustrado Deus Deus tem te abençoado tremendamente Olha quantos livramentos Quantas vitórias Como Deus tem elevado você de posição Como Deus tem abençoado sua família Olha pra trás e vê as vitórias que você já conquistou A despeito das maiores lutas que você enfrentou Você tem razão pra estar entusiasmado hoje, querido Quer ver? Eu vou te dar uma razão O que pra você viver uma vida cristã entusiasmado? Quer que eu te dê uma razão? Teu nome tá escrito no livro da vida Quer ver uma outra razão? A hora que a trombeta tocar Você vai sair dessa terra e vai subir com Jesus Pergunta pra quem dá sua data Pra você ficar entusiasmado com isso aí, meu filho Você tem razão pra estar entusiasmado, querido Sabe o que eu acho interessante na Bíblia? O maior livro da Bíblia é o livro dos Salmos Que para Israel é o inário de Israel Tem 150 capítulos É chamado de o livro da gratidão O maior livro da Bíblia É o livro que nos impulsiona Que nos dirige Que nos incentiva A sermos agradecidos A sermos entusiasmados A vivermos uma vida Acesa pra Deus Por quê? Porque Deus quer que a gente seja assim, hein, querido? Eu tenho razões pra glorificar a Deus nessa tarde Eu tenho razões, querido Pra levantar a minha mão e dizer Deus tem sido bom pra mim Deus tem sido maravilhoso pra minha família Eu tenho razões pra levantar a minha mão e dizer Deus tem me dado livramento Deus tem aberto portas Deus tem me sustentado todos os dias da minha vida Eu tava lendo um livro E um pastor Ele escreveu lá Umas estatísticas que eu achei interessantes Que eu vou ler pra você Se você leu a Bíblia hoje É motivo de você agradecer a Deus Porque tem quase 2 bilhões de pessoas na Terra Que não sabem ler Se você hoje levantou pela manhã Com mais saúde do que a enfermidade Você tá melhor do que 1 milhão de pessoas que morreram semana passada É alguém aqui que levantou da cama com mais saúde do que a enfermidade? Levanta a mão só pra me ver Perdeu de dar um glória a Deus então aí, meu irmão Só semana passada morreu 1 milhão de pessoas enfermas Outra coisa Se você hoje não experimentou o medo De morrer num campo de batalha Numa guerra Ou viver na solidão num campo de guerra Você tá melhor do que 500 milhões de pessoas Que vivem em áreas de risco sujeitas à guerra Se você hoje tem comida no refrigerador Se você tem um tar de roupas Se você tem um lugar pra dormir Hoje à noite Você é mais rico do que 60% da população do mundo Ai, pastor, minha vida tá tão difícil Nossa barriga crescendo Hã? Não tô aguentando a luta Calçada aí de vestir na Ramani Hã? Não tô aguentando essa pressão O que você comeu hoje? Eu comi um churrasco Mas a luta é tão grande Ô, querido Você tá mais rico Porque muita gente Mais da metade da população da terra Não tem o que você tem Não pode participar de um culto Como você tá participando Não tem um lugar pra dormir Tem alguém aqui que tem direito aí Pra ser entusiasmado E quer levantar a mão e dar um glória pra Jesus Aí, meu irmão! Você nunca pegou essa época, não Mas eu peguei É porque você nasceu em família de melhor condição Mas quando eu era criança, meu filho Coca-Cola Era só no domingo Você nunca experimentou isso, não? Você nasceu rico Mas tem alguém aqui? Alguém aqui já experimentou isso? Coca-Cola era só no... Hã? Tem alguém? Era só no domingo Hã? Uma macarronada Carne todo dia? Nem sonhar Eu sou da época Do quixute Você nunca usou quixute? Porque você sempre usou rainha Nike Hã? Tem alguém aqui que conhece o quixute? Só pra ler Diga pra quem tá no celular Te achei Diga aí E você sabe Que o quixute É um calçado universal Na minha época Meu pai comprava um par de quixute O par de quixute Servia Pra ir pra escola Festa de aniversário Jogar bola E ir pra igreja Tudo Quixute Hoje não Tem um tênis pra cada coisa Tênis de ir pra escola Tênis de ir pra festa Tênis de ir pro shopping Tênis pra não sei o que Hã? Outra que a minha irmã Usava quixute Eu usava quixute Todo mundo usava quixute Meu pai já comprava Uns dois números maiores Ele durava muito Hã? E meu pai A filosofia dele Era o seguinte Meu filho Não existe Sapato grande Nem sapato pequeno Pra pobre Tá pequeno Corta a unha Tá grande Põe algodão Tem que servir Hã? Se vira aí Hã? Eu sou dessa época Eu sou da época Que eu brincava de carrinho Feito de lata de soja Lata de óleo de soja Esperava o chinelo havaiano Ficar velho Cortava a rodinha Né? Rancava a tampa da lata Em cima Você não conhece isso Porque você nunca foi pobre Tá? E fazia um carrinho Carrinho de rolimã Bolinha de gude Essa que era a minha brincadeira Hoje o nome das crianças Tão querendo sabe o que? A Itat Ipad Ai, mas não sei o que O Wii Xbox Né? É que o negócio Fica jogado pra lá Eu sei de onde Deus me tirou Eu tenho razão Pra estar entusiasmado Pra ver E vendo onde Deus Você é me colocado Meu irmão Tem mais alguém aí Ou não? Né? Diga pra quem tá De chorar Essa luta sua Não é nada Diga aí Pra parar de chorar Diga pra essa pessoa Para de chorar Para de chorar Meu irmão E vai agradecer Vai ser entusiasmado Fere a terra Deus tá falando com você Seja entusiasmado Servir a Deus Levanta a mão Da glória A Deus Aleluia Porque Deus tem sido bom Tá muito bom Diga pra quem tá do seu lado Tá bom demais Diga aí pra pessoa Que tá do seu lado Tá bom demais Meu irmão Agora segura aí O que eu vou dizer pra você Segura aí Vai melhorar Muito mais ainda Meu irmão Se expõe aí Ao que você está Se expondo Que é a presença De Deus A glória De Deus Deus vai te abençoar Tremendamente Deus vai abrir portas Pra você Isso é só o começo Do que Deus vai fazer No país da janela Onde existe muita perseguição Contra os cristãos Ele tava contando pra mim Que eles fazem Eles fazem os cultos Eles vão Aí sabe o que ele diz Quando um crente Falta no culto lá Quando um crente Falta no culto Os cristãos Os crentes Que foram no culto Já oram Pra Deus Consolar a família Senhor consola Ele fez Senhor Tomou a atitude certa Ele morreu Já sabe Se não foi no culto É porque foi pego E morreu Será que podemos fazer A mesma coisa? Quando falta no culto Tem que ser um caso De morte Só se for assim Querido Você tá bem demais Você tem uma igreja Você tem um lugar Onde você é alimentado Você tá num lugar Onde Deus fala com você E a tua vida É transformada Você tá num lugar Onde tem profeta Que põe a mão Sobre a sua mão E diz Atira E a flecha vai Não é porque você é bom Pra atirar É porque a mão de Deus Tá sobre a tua mão Sobre a mão do profeta E as coisas dão certo Pra tua vida Por isso que Deus Tem te abençoado Nós não temos razões Querido Pra ferir a terra Sem entusiasmo Não A gente ouve a palavra de Deus É aqui que Deus vai fazer É aqui que Deus vai alterar É aqui que Deus Tá cumprindo as promessas Na minha vida Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Eu tenho mais razões Pra ser entusiasmado Do que pra ser frustrado Por que que eu sou entusiasmado? Porque Deus quer Que quem o sirva O sirva com entusiasmo Você sabia que Deus gosta Que nós o sirvamos Com entusiasmo? Olha Se o entusiasmo Não fosse importante O profeta teria dito Tá bom Mas de qualquer jeito Qualquer jeito Pra Deus Não pode ser Querido Pra Deus Tem que ser A melhor expressão Pra Deus Tem que ser A primícia das forças Eu não posso Me dedicar Muito mais No meu trabalho Do que eu dedico No meu culto a Deus Tem gente que no trabalho Corre e faz de sua E pega peso E faz tudo E se dedica ao máximo Porque quer ter um bom empenho No trabalho E isso tá certo Só que Não falta no trabalho Tá me lembrando um pastor Acorda cedo Com um relógio Pra despertar O maior empenho Mas eu não posso Ter um melhor empenho Nas outras coisas E um menor empenho Quando eu vou fazer Pra Deus O meu culto a Deus Tem que ser a minha expressão Máxima de empenho Na hora da adoração Eu vou levantar Minhas mãos Não preciso nem do dirigente Nem do líder de louvo Vou mandar Eu vou levantar Minhas mãos E vou dizer glória a Deus Aleluia É Deus Obrigado Senhor Por tudo que o Senhor tem feito Na minha vida Eu vou primar Por aquilo que é excelência Quando eu fizer pra Deus Vou primar pela excelência E Deus quer que seja assim Lembra daquele texto Lá de Lucas capítulo 19 Quando Jesus estava fazendo A entrada triunfal em Jerusalém E a multidão começou a cantar Osana Bendito o que vem No nome do Senhor Osana O filho de Davi E a multidão começou a cantar Começou a adorar E Jesus entrando Aí a Bíblia diz que os fariseus Se aproximaram E disseram Senhor Esse povo Eles estão muito entusiasmados Estão adorando demais Estão adorando Até nos dias do carnaval Esse povo está adorando Não pode Manda o povo parar Aí Jesus falou É não Eu estou achando Que eles estão muito entusiasmados Mas peraí que eu vou pedir silêncio Foi isso que Jesus disse Jesus virou e falou assim Peraí Estou gostando desse negócio Estou gostando Do reação jovem Está bom ver esse entusiasmo No meu povo Se eles calarem As pedras vão abrir boca E vão clamar Porque eu quero entusiasmo Então Deus quer Quer que a gente o sirva Com entusiasmo A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 Versículo 11 Não sejais vagarosos no cuidado Sede fervorosos no espírito Servindo a Deus Servir a Deus Com fervor de espírito Com zelo Não deixa o teu zelo Por Deus O teu amor Pela casa de Deus Se esfriar Se esvarecer Esmorecer E ir embora Não Eu vou continuar Eu vou manter a chama Acesa dentro do meu coração A gente tem pessoas Que ainda enchem a boca Para falar Não Quando eu me converti Há 20 anos atrás Eu chorava no culto O tempo bom Aquela época era tão bom Ai como eu sentia A presença de Deus Eu me lembro Quando eu aceitei Jesus Em 1995 Eu ganhei uma fitinha De canções Do pastor Azaf Borba Me deram uma fitinha cassese Lá nos Estados Unidos Hã? Aí Eu ia para o trabalho De manhã cedo Eu colocava a fitinha Eu sei que foi pago Quando começava a cantar Lá vai eu cantar de novo Vai você ver Eu achava que Deus É um mistério Nesse negócio Quando começava Irmão Eu começava a chorar De ter que quase parar o carro Eu ia chorando Até chegar lá no trabalho Eu as vezes estava trabalhando Lá na cozinha Cortando peixe Cortando legumes O Espírito Santo Me tomava lá na cozinha No restaurante Eu tinha que sair Correndo Largar a faca Largar tudo Correr Para o banheiro E ficar chorando Lá sentindo a presença de Deus Eu tinha que orar Para o Senhor Tem misericórdia Eu tenho que trabalhar E o americano é chato Eles querem produção Você tem que deixar Lá é o lugar Que você leva o ouro Mas deixa o couro E eu falo O Senhor tem misericórdia Me ajuda E chorando E tudo Aí os anos vão passando Parece que a gente vai Enrijecendo A gente vai ficando mais seco 10 anos 15 anos 20 anos de crente Aí está aí eu hoje Com 16 anos de crente Né Aí eu vou Eu estou esfriando Estou deixando meu amor passar Aí eu oro Deus Eu não quero Senhor Perder a minha sensibilidade espiritual Pela Tua presença Eu estou no culto Senhor Eu quero levantar minha mão E eu ainda quero derramar lágrimas Quando eu ouço canções Eu quero ter sensibilidade espiritual Eu quero chegar no culto Eu não quero ficar Igual um dois de paus Um inspetor de quarteirão Observando o que vai acontecer Não Eu quero te adorar Eu quero sentir a tua presença Eu ainda quero chorar Eu ainda quero levantar minha mão Com vontade de levantar Pra glorificar o teu santo nome Eu quero que Jesus seja A pessoa central do culto que eu faço A Deus querido E eu não vou deixar o fogo apagar Você não vai deixar o fogo apagar O entusiasmo vai manter aceso na tua vida Porque Deus é contigo Porque Deus é contigo Toca o teu vizinho E diga aí Não deixa o fogo apagar não Diga pra alguém aí Querido Não seja vagaroso Salmo de número 100 Que nós gostamos de falar A Bíblia diz É celebrar E com júbilo Ao Senhor Celebrar E com entusiasmo Não é um culto fúnebre Que nós oferecemos a Deus É celebração De júbilo Sabe o que é celebrar Com júbilo querido É gritar É bradar É tocar trombeta É dar brado de guerra É dar brado de alarme De batalha É tocar sinal É ir pra cima Nós não estamos aqui Pra celebrar um Deus morto O nosso Jesus está vivo E Ele está presente aqui Ele está aqui Meu irmão Diga glória a Deus Dentro dessa casa Querido Eu sinto a presença Dele aqui neste lugar Eu tenho uma boa notícia Pra te dar Ele não está presente aqui Não é porque eu estou falando não Ele está presente Porque Ele disse Que estaria presente Jesus está presente Que Ele vai tocar Tua vida aqui nessa noite Nessa tarde Ele vai tocar Tua família Você vai sair daqui Abençoado Levanta a mão Com entusiasmo E glorifique a Deus Ele manda a gente Se apresentar E Ele com cânticos É entusiasmo Aqui na terra Você acha Como é que é o céu? Você acha que existe Entusiasmo no céu ou não? Isaías viu mais ou menos E Ele relatou lá em Isaías Capítulo 6 A Bíblia diz que os serafins Voam ao redor do trono dele Com duas asas Eles tampam os olhos Com duas asas Eles tampam os pés E com duas asas Eles voam E lá no céu A Bíblia diz que eles Clamam uns para os outros Se a gente for olhar Essa palavra Clamar o que significa Significa Gritar em alta voz Então Não dá pra gente criar Aquela imagem De Deus assentado no trono E o serafismo Santo Santo E um organzinho no fundo Santo Santo É o Senhor Dos exércitos Todo exércitos Todo exércitos Todo exércitos Todo exércitos Todo exércitos Todo exércitos Toda terra Está cheia Não A Bíblia diz que eles Clamam Uns para os outros É réplica Um diz Um diz Aí o outro grita lá Santo Aí o outro grita Santo Aí eles vão falar Todo mundo É o Senhor Dos exércitos Toda terra Está cheia Da sua glória Entusiasmo Entusiasmo Foi força na flecha Foi força na flecha Estou sentindo A unção dele Aqui neste lugar Querido Deus vai tocar Tua vida Nessa programação No Reação Jovem Deus vai mudar Tua vida Tem gente Que entrou aqui De um jeito Vai sair de outro Meu irmão Há unção de Deus Aqui neste lugar Sabe por que Deus Quer que eu seja Entusiasmado Porque Deus Quer que eu comece bem Mas Deus Também quer que eu Termine bem Minha vida cristã Não vai ser uma vida De descida Não A gente começa Olha como é Que a vida cristã Começa Deus perdoando Os nossos pecados Jesus perdoando Os nossos pecados Nos lavando No sangue de Jesus Escrevendo o nosso nome No livro da vida Anulando a força Do pecado Contra nós Garantindo Olha tudo O que acontece No momento em que A pessoa vem à frente E entrega a sua vida A Cristo Aí agora Nós vamos terminar A vida cristã Com o decorrer dos anos Nós vamos terminar lá embaixo Não Não é isso que a Bíblia diz A Bíblia diz Nós vamos de glória em glória A Bíblia diz Que a vereda do justo Ou o caminho do justo O caminho que o justo trilha É como a luz da aurora Que vai brilhando Que vai brilhando 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 Até se tornar Dia perfeito É uma subida É uma crescente Meu irmão Então Eu não vou começar Muito bem E terminar pior Eu vou começar bem E vou terminar melhor Meu irmão Então meu entusiasmo Não pode diminuir O entusiasmo que eu tenho Não servir a Deus Ele precisa ser renovado A cada dia Quando você lê Levíticos Capítulo de número 6 Traz uma ilustração tremenda Lá Quando Deus Diz para Moisés Dizerem aos sacerdotes Eu vou acender o fogo No altar Do tabernáculo Que está sendo criado Quando o fogo A Bíblia diz Veio do Senhor E acendeu em cima do altar Aí Deus deu uma ordem Para Moisés Diga para eles Que o fogo Não pode se apagar Vai começar comigo Era quando Deus Estivesse dizendo Vai começar comigo Eu vou fazer Agora manter aceso É com você Todo dia Vocês vão ter que ir lá Tirar cinza Acrescentar madeira Tira cinza Acrescenta madeira Tira cinza Acrescenta madeira Todo dia manter aceso É com a gente Acender é com Deus Manter-se aceso Manter-se cheio de Deus Buscando a Deus Isso é com a gente Aí O profeta disse Pega o ar Jeoás pegou Obedeceu Pega a flecha Pegou Obedeceu Põe a tua mão sobre o ar Jeoás colocou a mão no ar Aí o profeta foi e colocou a mão Em cima da mão dele Abre a janela Abriu a janela Atira Ele atirou Aí olha o que o profeta Diz pra ele O nome dessa flecha Está aí no versículo 17 É flecha do livramento Através dessa flecha Deus vai dar vitória Deus vai abençoar você Agora fala o seguinte Pega a flecha Sim senhor Fere a terra Aí ele vai lá Três batidinhas Lights No chão Meu irmão o profeta Ficou zoado Falou Não pode Você não podia ter feito isso Cadê o entusiasmo Você estava indo tão bem Tem gente que é assim Meu irmão Começa muito bem Aí depois vai esfriando Até morrer E eu quero liberar uma palavra Sobre a vida Cada um de vocês Estão aqui nessa reação jovem Você começou bem querido Você vai terminar melhor Em nome de Jesus Eu vou encerrar dizendo isso aqui Escuta O rei de Oás Foi fazer uma visita Está no texto Foi fazer uma visita Ao profeta Eliseu Porque Eliseu Estava doente E a bíblia diz Que a doença dele Era a doença Que ia Com a qual ele iria morrer A doença da morte dele Os estudiosos Dizem que Eliseu Aqui estava na casa Dos oitentas Dos oitenta Oitenta e poucos anos Ele chega lá Quando ele vê Eliseu Ele fala Meu pai Meu pai Carro de Israel Seus cavaleiros Deita em cima Ai começa a chorar Quando ele começa A lamentar Vai ali fazer uma visita Sabe o que o profeta faz? Pega lá a flecha Pega arco Eu não vim aqui para chorar Prepara aí Que eu vou profetizar O teu livramento Olha o antigo Aí está o rei lá Novinho Cheio de força Um jovem O profeta velho Doente Prestes a morrer Dizendo Eu estou quase morrendo Mas eu ainda Sei profetizar Eu ainda Sei profetizar Não subestime Os mais velhos Não que os mais velhos Ainda sabem profetizar Meu filho Tá achando que o poder Tá só na mão dos novos Não tem muito velho Que sabe profetizar Aí querido Né E o profeta velhinho Doente Dizendo Para com essa choradeira Ninguém vem aqui Para chorar não Vamos começar Aqui a profetizar Vamos ver o que Deus Vai falar aqui Deus está dizendo Livramento contra os tiros Vitória na tua vida Sabe o que Eliseu Está me ensinando Querido Ele começou bem Estava terminando melhor Ele não estava olhando Para trás Dizendo Na época que eu profetizava Na época do Elias Que foi o meu pastor Não Ele está dizendo Chegou a hora Eu estou partindo Mas eu ainda estou profetizando E sabe o que é interessante Querido O entusiasmo de Eliseu Era tão grande Mas tão grande Tão grande Vou fazer só uma conjectura Aqui Não quero ferir O princípio bíblico Não Mas ficou tão impregnado O entusiasmo Na vida dele Se você continuar lendo O texto no capítulo 13 Conta como ele morreu Morreu Eles enterraram Mas não fecharam a sepultura dele Deixaram ele morre Mas não fecharam a sepultura Passado muito tempo Um soldado morreu na guerra Os amigos do soldado Falei assim Precisa enterrar ele Ali tem um buraco ali Pegaram Dois pelos braços Dois pela terra Um, dois, três Joga lá embaixo Jogaram o soldado Quando o soldado caiu Quem estava no buraco? Eliseu A Bíblia diz que Quando o corpo do soldado Encostou nos ossos de Eliseu O cara deu um pulo O cara era tão entusiasmado Que depois de morto Ele ainda estava transmitindo vida Tem gente que é tão morto Vivo Que quem chega vivo Perto dele Tem vida aqui Meu irmão Se você continuar Vindo nessa igreja Que tu tiver morto Na tua vida Vai voltar a viver Querido Deus está liberando Palavra aqui Sobre a tua casa A tua família Não perca o entusiasmo Só quem está entusiasmado Fica de pé E dando glória Para Jesus aí Querido Nesse reação jovem Faz um barulho Faz um barulho Dentro dessa casa Pega na mão Pega na mão da pessoa Que está à sua direita E à sua esquerda E agora diga para eles Estou entusiasmado Fica perto de mim Que esse negócio passa Tem alguém servindo a Deus Com entusiasmo aí Querido Então receba A unção de Deus Na tua vida A benção de Deus Na tua vida Receba Renovo de Deus Na tua vida O diabo queria te parar O diabo queria te impedir Ele queria te matar Mas Deus está dizendo Você está entusiasmado Está cheio da bênção Está cheio da unção Você vai longe Aí mocidade Receba a unção de Deus Na vida Você vai fazer a diferença A mocidade Dessa igreja Que de uma maneira Sobrenatural Querido Solta as mãos Levanta as duas Para o céu Levante aí Abra tua boca Adore a Deus Ele adora Tem motivo para adorar Tem motivo aí Para adorar Tem alguém entusiasmado Aí querido Entusiasmado Se não está Receba aí agora A bênção de Deus Na tua vida Para você sair daqui Impactado pela presença E a glória de Deus Na tua vida Tem vitórias Sendo determinadas Para você aí Querido Abra a janela Atira a flecha Fere a terra Com entusiasmo Deus está dizendo É a flecha Do livramento É a flecha Da vitória É a flecha Que vai abrir O caminho da bênção É a flecha Que vai abrir O mar vermelho É a flecha Que vai derrotar Os teus inimigos É a flecha Que vai decretar Vitória Sobre a tua família É a flecha Do livramento Do teu filho É a flecha Da vitória Do teu filho Eu vou tomar alguns minutos para fazer o que eu vou fazer aqui, porque aqui a gente sempre faz. Eu quero saber onde estão pessoas que estão aqui no nosso meio agora. Que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Ou estão afastadas dos caminhos do Senhor. E hoje, querem aceitar Cristo. Querem voltar para a casa do Senhor. Você está aqui e está dizendo, pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero aceitar Cristo como meu Salvador. Eu quero viver essa vida aí que foi pregada. Eu quero viver esse Jesus aí que foi pregado. Tem alguém aqui no nosso meio? Você tem um sinal com sua mão? Onde você está? Bem alto. Levanta bem alto sua mão. Lá, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Lá em cima. Levanta lá em cima sua mão se tem alguém. Tem mais alguém? Lá atrás, Deus abençoe. Mais alguém? Eu vou pedir para você, por favor, que levantou a sua mão. Vem aqui no corredor, aqui na frente. Deixa eu fazer uma oração para você aqui na frente. Em nome de Jesus, venha você que levantou a sua mão. Você aí da galeria, se você quiser vir, eu espero. Peça licença, venha da galeria. Pode vir. Eu espero, eu quero orar por você. Sai do seu lugar e venha aqui. Você que levantou a mão lá atrás. Venha aqui no corredor. Ali. Venha, venha. Eu estou esperando você aqui não, tá? Deus vai fazer algo grande pela tua vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Só Ele pode salvar, só Ele pode libertar. Se você quiser, sai do seu lugar e vem aqui. Nós queremos orar por você. Eu vou convidar o pastor Odilton. Ele vai estar fazendo essa oração. O vice-presidente da igreja. Ele vai estar orando por você. E em seguida, Ele vai estar dando algumas instruções. Onde estão? Isso, venha. Deus te abençoe. Se tem alguém lá na galeria, tem alguém descendo. Se estiver, eu espero você que está vindo da galeria. Venha. 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 Vê se tem um jovem perto de você aí, querendo vir aqui na frente. Está com vergonha. Pega na mão dele e diz, olha, nós estamos aqui no Reação, jovem. Deixa eu ir com você lá na frente. Vou abençoar a sua vida. Nós queremos ver você vivendo o melhor. Isso, venha, meu jovem. Venha aqui aí. Vem um jovem acompanhando. Vem. Pastor Odildo vai fazer essa oração agora. Em nome de Jesus. Mas antes, venha para quem está do seu lado. Diga. Estou entusiasmado. Diga aí para alguém. Aleluia. Aleluia. Ainda cabe você aqui, querido. Você que está resistindo. Você que está no seu lugar. Há um desejo forte no seu coração de estar aqui. Mas alguma coisa te prende. Eu quero declarar que nada pode segurar você. Nenhuma força maligna. Nenhuma força contrária. Pode impedir de você de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Então, se você deseja entregar a sua vida a Jesus. Se reconciliar com Deus e com a igreja. Esse é o momento. Essa é a hora de você tomar a sua decisão. Peça licença aí no lugar onde você está. Peça alguém, de repente, para vir te acompanhar. Mas é importante que você tome essa decisão. Que você confesse Jesus. Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens. Eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, se você deseja. Se você tem esse desejo. Se você quer tomar essa decisão. A hora é agora. O momento é esse. Você entregar a sua vida a Jesus. Recebendo o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus. Vamos prender as nossas mãos. Vamos abençoar essas vidas. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos liberar uma palavra de bênçãos sobre essas vidas. Oh Pai. Pessoas que estão aqui entregando suas vidas a Ti, Senhor. Pela primeira vez tomando essa decisão. Outros que estão aqui hoje se reconciliando contigo. Restaurando a aliança que um dia foi quebrada. Pessoas que já te serviram. Já foram instrumentos de bênção. Mas, por algum motivo, se afastaram. Se distanciaram. Oh Deus, que elas sejam renovadas agora, Senhor. Oh Espírito Santo, quebra toda a cadeia que prende, que amarra. Em nome de Jesus, que haja uma libertação, oh Pai. Oh Deus, todo o Espírito de acusação seja colocado por terra agora. Perdoa pecados. Escreve os nomes no céu, no livro da vida. E que eles saiam daqui para viver uma vida entusiasmada na Tua presença. Cheio do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Nós abençoamos essas vidas. Amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amados, nós queremos oferecer para você um presente dessa igreja. Um livro de autoria do nosso pastor. Que vai ajudar muito na sua fé, na sua caminhada. Queremos anotar o seu nome para estarmos orando a Deus e intercedendo pela sua vida. A gente pede que você acompanhe nossos conselheiros dessa turma. Olha quanta gente entusiasmada para te receber. Todo esse pessoal de colhete e vinho é gente entusiasmada que está aqui para te receber. Porque você é muito importante. Amém? Acompanhe aqui numa sala aqui atrás. Dois, três minutinhos. Já vai ser liberado. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por essas vidas. Glória a Deus. Maravilha. Você imagina como é que vai ser domingo no culto do amigo, rapaz. O pessoal está entusiasmado, viu? Pelo menos os conselheiros aqui estão bastante entusiasmados. Então, se encha de entusiasmo. Pegue essa palavra que você recebeu nessa noite. Coloca ela em prática em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Você foi abençoado aqui nessa noite? Glória a Deus. Então, que você possa hoje voltar para a sua casa e vai dar a bênção do Senhor. Que você possa ter uma noite de um sono reparador, um sono tranquilo. E que amanhã tem mais. Amém? Nós vamos, antes de ministrar a bênção apostólica, abençoada do Christian. O que será, rapaz? Christian. Pode trazer o Christian aqui para consagrarmos o Christian ao Senhor. Ele nasceu no dia 9 de janeiro. Olha aí. Christian. É. Glória a Deus. Ele está dormindo com aquela beleza ali. Olha. Vira aqui. Tendo as suas mãos. O Senhor aqui está em meus braços, o Christian. Essa criança que tu tens dado aos seus pais, conforme a tua palavra, como herança do Senhor, aos pais são os filhos a Deus. E eu te peço uma bênção sobre essa criança. Que ele seja criado no temor da tua palavra. Que o mal não o alcance. Que o homem maligno não o toque. Que ele seja criado na tua casa. Que ele seja um homem de Deus. Um profeta na sua geração. Ó Deus. Que na sua geração ele faça a diferença. Que ele tenha um desenvolvimento saudável. Que ele tenha saúde. Que a enfermidade não o alcance, Pai. Mas que ele seja um bom filho. Um bom, ó Deus. Um bom cidadão na nossa nação. Um bom crente. Um homem de Deus. Nós o abençoamos. Abençoamos a sua casa. A sua família. E declaramos que não vai faltar o pão na sua mesa. E declaramos e profetizamos que a sua casa será um lar de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Receba a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. O grande amor de Deus o nosso Pai. E as doces consolações do Espírito Santo. Sejam sobre todos. Hoje e sempre. Todos digam. Amém. Eu profetizo sobre a tua vida. Uma semana de paz, de bênção e de vitória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.